O 25 de março é reconhecido como o dia do orgulho gay. A data marca a luta por direitos, igualdade e respeito para a comunidade. Ela surgiu a partir dos protestos em um bar frequentado periodicamente pelas pessoas LGBTQIA+, em Nova Iorque. Situação que estimulou o movimento de ativismo e conscientização em todo o mundo. Segundo dados do Grupo Gay da Bahia, a mais antiga ONG LGBT da América Latina, o Brasil registrou 257 mortes violentas de pessoas LGBTQIA+, em 2023. Uma a mais que em 2022 e segue como o país mais homotransfóbico do mundo. De acordo com as informações do grupo, desse total de vítimas, 127 eram travestis e transgêneros, 118 eram gays, 9 lésbicas e 3 eram bissexuais. O reconhecimento da união estável entre duas pessoas do mesmo sexo, como entidade familiar, segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável entre o homem e a mulher, foi assegurado pelo Supremo Tribunal Federal, em uma votação de 10 a 0, em 2011. Naquele mesmo ano, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, em uma votação de 4 a 1, deu provimento a um recurso especial, assegurando a casais homoafetivos o direito de se casarem e que o Código Civil vigente não impede o casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Em 2012, o Pará registrou o primeiro casamento civil comunitário homoafetivo do país. Antes, essa união era firmada apenas por um contrato estável, mas a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, as uniões civis de casais do mesmo sexo passaram não só a entregar certidões, como também garantir direitos, como reconhecimento e devidos benefícios assegurados.